Módulo de aplauso, eu mesma, que pede para o dia! Só as pessoas lindas, mão para o alto! Dançando, seu tema, dançando! Pessoas mais animadas que têm a previa aqui em cima, hein? Só o meu palácio, levanta a mão para cima! Chocanou! Pá, pá, pá! Só quem é bonita, grita agora! Como antes chegou e eu não quero, venha te bater! Te bater, 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 te bater! Para, gente! Ah, gente, um pouquinho nervosa que estou com umas dívidas em São Paulo. Não que eu tenha. Quem acha que eu tenho nome sujo, uma palma só! Vai ver o nome de vocês Então é isso, pra quem não me reconhece Meu nome não é Silvete Meu nome é Selene John Ok, já mudava a palavra Então é isso, estamos começando essa noite O melhor meu nome A última vez que eu vi meu nome grande assim Foi o SPC Nome sujo, né? Faz o que? Se eu preciso de ciência física Ah, bicho, até precisa escola infantil Né, mora? Já vem só aqueles marmanjão chegar pra escola Pessoal vai querer chupar E você, amarelinha? Oi? Tim, claro e vivo, a profissão Já tá bom Eu trabalho Ó, tá, cuidado a carteira, hein, gente Quando eu vou trabalhar É só um... E você, morelinha? Atendente Ah, onde você dá o cu? Olha, no meio É um bate-cabelo, os quatro São quatro pessoas Pra quem não catou O melhor vai ganhar Uma tubaína Tá boa meu DVD? Vai tomar no fundo Meu DVD também Tá boa Ó, gente, depois Quem quiser adquirir meu DVD Eu vou estar ali dentro Eu autografo Ajuda, gente Você tem condições de adquirir um DVD? Linda É, linda ela tá Mas as condições Parou? Parou? Deixa eu falar com essa menina Pequeno príncipe Amor Junta a Mara assim Ó, tá linda Família sabe de você? Não Sabia lá na escola Onde você é etapa? Você é professora mesmo, bicha Ou você é vendedora de Jequiti? É, gente Ai, me mordeu Quem derou Vamos lá, gente Ai, eu tô com medo Queria tanto ir embora Foi desclassificada Que tirou a peruca Não, mas é Foi desclassificada E a peruca se devolve Que a gente ainda não pagou Tá aqui, meu amor Não faz isso com a gente Ó, ó A marca Essa não parada Vamos lá A chunga A chunga Parou? Ai, já vou desclassificar do meio Por máfia Obrigada, viu? Nem que eu trabalho com máfia Você desce agora Você desce agora Não põe a mão em mim? Obrigada Aplausos Ai, essa bicha Bicha, essa bicha Segurança Olha, olha Olha, minha perna soltou A chunga Essa, essa Essa, essa Parou? Parou? Já fez a macumbina Que não é sempre Você vê a bicha Ai, meu, até dou uma perna Ai, tem que dar um prêmio pra eles Eu não posso vender Ai, queria tanto vender esse drink Você quer um drink? Eu vou dar um pra você Vem cá Tudo bem? Tudo bem? Dá um de você Se você não... Corre! Não, eu vou rir É porque eu não sei onde fica Não é porque eu tenho preconceito Eu tenho medo Vamos, Tales Vamos lá Um sonho Olha o pequeno polegão Olha, eu vou dar para os dois Por Leila e por Dom Para você, tem uma tubaína E um suco de limão Tá bom? Ah, meu, olha o que a Xuxa faz com as crianças no programa Pá, filha da puta Obrigada, viu? Devolve a peruca Se não vai já crescer, drag Enquanto crescer, volta aqui Tá? Bonitinho A gente já veio com a blusinha da quadrilha Hoje não vai ter nem ensaio Vem, vamos no meio Que eu quero isso amanhã Meio-dia no YouTube Fecha o olho Alô, isso foi um selo Selo, quem dava Agora, se vocês aplaudirem de pé Ah, já estão, né? Eu vou dar um beijo de novena das oito Fica de pé vocês dois Ah, já estão? Ah, tá desculpado Ah, e depois a gente continua lá fora, viu? Ai, você tá preso, por favor Ah, já estão, né? Ah, já estão, né? Ah, já estão, né? Obrigado.